Te amo tanto Te amarei tanto E o desencanto foi demais pra suportar Só tem um jeito agora É pedir a Deus pra ter Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Só tem um jeito agora É pedir a Deus pra ter Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Hoje já estou mais ciente Que a vida que a gente quer levar Nos faz a mão Pois o que vivi sofrendo Eu estava colhendo O que plantei no coração Só tem um jeito agora É pedir a Deus pra ter Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Só tem um jeito agora É pedir a Deus pra ter Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer É pedir adeus pra ter Amor por todo mundo Que por um só vai sofrer Só tem um jeito agora É pedir adeus pra ter Amor por todo mundo Que por um só vai sofrer Só tem um jeito agora É pedir adeus pra ter Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer